E quando lidamos com dois ímãs, como a gente explicar a atração e a repulsão entre seus polos? Essa resposta eu vou usar este aparato. Nós temos três ímãs, eles são idênticos, mas eu desenhei, colori aqui vermelho e do lado de cá azul. Ou seja, eu tenho polos marcados, polos diferentes, com cores diferentes, obviamente, né? Se eu pegar o azul e o azul e colocar aqui, ó, não tá tendo força. Se eu viro... Ele atrai. Então, eu vou fazer um negócio. Vai lá. Então, eu pus o azul, que é um polo pra cima, e vou pôr o mesmo polo aqui. Ok. Vai ficar separado. Não sei, vamos ver. Será que vai agarrar junto? Um, dois e... Solta. Peraí. Isso é o que eu estou... O que que a gente viu aqui, pessoal? Olha que legal. Agora, peraí, deixa eu fazer mais uma outra coisa. Flutuou. Por que flutuou? Vai lá. Porque os polos aqui são iguais. O de cima e o de baixo. Então, pronto. Você acabou de falar a resposta. Então, peraí, deixa eu fazer mais um. O que que você... E agora? Agora. Eu coloquei polos opostos. Polos opostos. Como que você faz para ficar interessada? Eu posso inverter, né? Pode. Então, ok. Não, coloca o marronzinho pra cima. Fica à vontade. Marronzinho pra cima. Aham. Azulzinho. Não, aí atrai. Aí atrai. Marronzinho pra baixo. Isso. Posso até soltar, que não vai mesmo. Não vai. E agora? Agora não. Coloca pra cima aqui. O azulzinho. Então, tem que colocar marronzinho pra baixo. Aí vai atrair. Ah, é o contrário. Isso. Aqui são idênticos. Então, polos... Posso até soltar, que nem barulho vai fazer? Vai fazer um pouquinho. Não, mas que vai só... 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 Legenda por Sônia Ruberti